E aí pessoal do youtuber, dessa vez todo um trailer, tem pessoal, pessoal, ó Eu tenho 14 assinantes, mas isso são 3, já gosta de um francão? Calma, eu tenho mais de 14 assinantes da visualizações, 2.682, 2.92, uau, que demais Plata, isso é demais, porque eu não tenho alguma, alguma tranquilidade Tá bom, bem, bem, você sabia que eu, que eu tenho 14 assinantes de 3.682? 1.582, 2.500, já terminei de falar, 16 e 20, 15, 15, 18 de junho de 2013, 15 tarde Tchau, fiz!